GKCDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. E esse é de um cli pra você curtir. Fazer diferente. Fala meu parceiro Johnny e sua esposa Loura. Você pode me ouvir, tem tanto pra dizer. Faz tempo eu quero falar com você. Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar. Só escuta e deixa eu terminar. Saudade tem nome, sou eu. Meu coração ainda é teu e só você que não percebeu. Vem com eu voltar pra você. Vem com eu voltar pra você. Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Você pode me ouvir, tem tanto pra dizer. Faz tempo eu quero falar com você. Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar. Só escuta, não quero atrapalhar. Só escuta e deixa eu terminar. Vem com eu voltar pra você. Vem com eu voltar pra você. Vem com eu voltar pra você. Volta comigo, bebê. Vem com eu voltar pra você. Vem com eu voltar pra você. Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Vem com eu voltar pra você. É nem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Oh, swing diferente, nega Bora no Rodrigues, bora no Rodrigues Olha esse sucesso aí, negão Bora, Eduardo, bora, Eduardo Escuta essa pancada, escuta, vai Chama, menino, chama no swing do rock Tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade, tô me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga, eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela rosa a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada da amiga pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Chama na pegada do rock Tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga, eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Eu mando logo a localização E ela rosa a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada da amiga pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Gama na pegada do raqueiro E essa aqui vai pra toda moçada apaixonada do meu Maranhão O swing do traciso do acordeônico, chama a senhora Hoje eu me machuquei, pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta, fui mexer e piorou Coração tava rendido, pois sabia que existia amor Alguém te esconde sempre pra mim, palavras ao vento e voou E foi, foi amor, eu sei que foi, mas você me magoou Quando abriu aquela porta, meu coração despedaçou Foi, amor, eu sei que foi, vende muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém, já era taxa pra implorar Se foi porque quis, e tem motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje eu gosto Hoje eu me machuquei, pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta, fui mexer e piorou Coração tava rendido, pois sabia que existia amor Alguém te esconde sempre comigo, palavras ao vento e voou E foi, foi amor, eu sei que foi, mas você me magoou Quando abriu aquela porta, meu coração despedaçou Foi, foi amor, eu sei que foi, vende muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém, já era taxa pra implorar Se foi porque quis, e tem motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Foi, foi amor, eu sei que foi, mas você me magoou Quando abriu aquela porta, meu coração despedaçou Foi, foi amor, eu sei que foi, vende muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém, já era taxa pra implorar Sim, foi porque quis, e tem motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje nós Isso é Flamengo Sancos, fazendo diferente Em nome de mancha, sonorização Bora mais o som, bora mais o som, meu rei Chama no swing mais diferente, legal Swing no vaqueiro sem cavalo Atualiza, papai Ninguém fale o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudade não aguenta ouvir Logo eu que jurei te esquecer Tira ela da minha mente Agora eu irei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chega em casa Depois de três dias de vaqueirada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaqueirada Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Ninguém fale o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudade não aguenta ouvir Logo eu que jurei te esquecer Tira ela da minha mente Agora eu irei dependente Agora eu irei dependente Nesse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chega em casa Depois de três dias de vaqueirada E ela não tá lá Pra me abraçar Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaqueirada Acorda sem ninguém A pior parte é quando chega em casa Depois de três dias de vaqueirada Depois de três dias de vaqueirada Olha o sucesso papai Olha o meu parceiro Põe cantor, põe cantor Tirando de aula e divulgações Eu tô invocado Com essa danada do lado Gerador, ela tá jogando em paz E se maliza daquele reitão Se bater de frente vai ter um violão Eu tô invocado Com essa danada do lado Gerador, ela tá jogando em paz E se maliza daquele reitão Se bater de frente vai ter um violão Desce divisando Subdivisando E pra te provocar Eu faço tudo te enviando Desce divisando Subdivisando E pra te provocar Eu faço tudo te enviando Desce divisando Subdivisando E pra te provocar Eu faço tudo te enviando Desce divisando Subdivisando E pra te provocar Eu faço tudo te enviando Eu tô invocado Com essa danada do lado Gerador, ela tá jogando em paz E se maliza daquele reitão E se maliza daquele reitão Se bater de frente vai ter um violão Eu tô invocado Com essa danada do lado Gerador, ela tá jogando em paz E se maliza daquele reitão Se bater de frente vai ter um violão Desce divisando Subdivisando Subdivisando E pra te provocar Eu faço tudo te enviando Desce divisando Subdivisando E pra te provocar Eu faço tudo te enviando E desdilizando Subdivisando E pra te provocar Eu faço tudo de viver E sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Imagina se ele soubesse E sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Pode ir lá na sua música legal E atualiza o melhor do repertório Flamengo Santos, hein? Tá foda, eu não mereço Mas eu gosto, adoro Você me pisa, me humilha, me xinga Mas fica correndo atrás Aí eu sumo com a semana Não quero saber da tua cama Mas quando a saudade aperta Meu coração chama Mente pra mim Mente pra mim Mente pra mim Mente pra mim Diz que me ama só pra me iludir Diz que me ama só pra me iludir Mente pra mim Mente pra mim Mente pra mim Mente pra mim Diz que me ama só pra me iludir Diz que me ama só pra me iludir Mente pra mim Tá foda, eu não mereço Mas eu gosto Você me pisa, me humilha, me xinga Mas fica correndo atrás Aí eu sumo com a semana Não quero saber da tua cama Mas quando a saudade aperta Meu coração chama Mente pra mim Diz que me ama só pra me iludir Mente pra mim Diz que me ama só pra me iludir Mente pra mim Diz que me ama só pra me iludir Diz que me ama só pra me iludir Mente pra mim Diz que me ama só pra me iludir Diz que me ama só pra me iludir Mente pra mim Diz que me ama só pra me iludir Diz que me ama só pra me iludir Para meu parceiro sincero mecânico Bora com ele som Meu parceiro Kelvin, Kelsey Reis E a toda oficina do pedal Liguei no ouvido dela Jamei ela de amor Ela caiu na minha conversa A putaria começou E mais que eu tô ela pedindo devagar Queria botar com força Ela pedindo devagar Chama-se ó O novinho da intenção Cheio de tensão Com ele é só bocadão Falei na goi tu não quer só colou Carradinha devagar Na pé pequeno só colou Carradinha devagar E só colou Carradinha devagar Na pé pequeno só colou Carradinha devagar E soca, 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 soca E só colou Carradinha, soca, 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 soca devagar E soca, 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 soca E só colou Carradinha, socolou Carradinha devagar Fiquei no movimento dela, jamei ela de amor Ela caiu na minha conversa, a putaria começou Clima esquentou, ela pedindo devagar Queria botar com força, ela pedindo devagar, devagar Coração! Vem! O meu filho da intenção, cheio de tesão com ele e só botar Falei, não aguento, não quer só colou Carradinha devagar, não é pequena e só colou Carradinha devagar E só colou Carradinha devagar, não é pequena e só colou Carradinha devagar E soca, 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 soca e só colou Carradinha e soca, 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 soca devagar E soca, 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 soca e só colou Carradinha e só colou Carradinha devagar Rola especial para a mana Rola especial para a Ford É o nome dela Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia, teve dedo na cara Teve voz alterada, teve tudo que tem Uma discussão, mas eu não Eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não Agora meu parceiro é Leonai Eu não tava terminando não Eu não tava terminando não Ela se meninou Eu fui pro baile da Colômbia Encontrei a lorinha lá Depois de várias revideiras Vou no chacatear Levei ela pra casa Ela me chamou de gostoso Foi no ouvido dela E beijei o seu pescoço Foi no ouvido dela E beijei o seu pescoço É rapaz, oce e papai Ser gostoso Ser gostoso Ser gostoso 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 é você de pato Na minha cama gritando bota Pedindo soco Botando tudo na tua xoxota Rebole e xoda 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 Ser gostoso Gostoso é você de pato Na minha cama gritando bota Pedindo soco Botando tudo na tua xoxota Rebole e xoda Eu fui pro baile da Colômbia Encontrei a novinha lá dentro de várias uveteiras Rolou o tchaca-tchá Levei ela pra casa, ela me chamou de gostoso Fui no ouvido dela, beijei o seu pescoço Fui no ouvido dela e beijei o seu pescoço Ela falou assim, papá Quero ser gostoso, ser gostoso Gostoso, gostoso Gostoso é você de quatro, na minha cama gritando cota Pedindo soca, botando tudo na cachochota Rebole e chora, rebole e chora, rebole e chora Rebole e chora, rebole e chora, rebole e chora Seu gostoso Gostoso é você de quatro, na minha cama Gritando cota, pedindo soca, botando tudo na cachochota Rebole e chora, rebole e chora, rebole e chora Oh Sui! Oh não, oh não Oh não, oh não Oh não, oh não Agora meu parceiro é nós do Silva Oh não, oh não Oh não, oh não Olha o sucesso apaixonado pra você puxar assim ó Para que eu se rei Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando lembra a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Mas por favor não deixe sofrer, mas por favor não se compara E tá com o trauma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu, ele é ele Chama na pegada do meu rei Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando lembra a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Mas por favor não deixe sofrer, mas por favor não se compara E tá com o trauma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Que ele é ele, eu sou eu, ele é ele E tá com o trauma de se entregar porque sofreu Que ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Que ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu E esse é de um play do 15º pra você, papai Só sucesso, hein Hoje me disseram que se beija bem Eu sei, ontem à noite eu quem te beijou Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço, esse perfume foi eu quem te dei E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está a visita Daqui a pouco o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Não importa se a gente é amante ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Hoje me disseram que se beija bem Eu sei, ontem à noite eu quem te beijou Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço, esse perfume foi eu quem te dei E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está a visita Daqui a pouco o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Não importa se a gente é amante Oh amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Oh amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Não importa se a gente é amante Oh amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo O que vale é que aqui na cama O que vale é que aqui na cama Conta peças Óigo Conta peças Ohimejä Deixa louca de beijo, a sua boca é chamada de safada Tô esperado, nóis é suado, é no chão de cabelo, é tapão na raba Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijo, a sua boca é chamada de safada Tô esperado, nóis é suado, é no chão de cabelo, é tapão na raba Chama! Esse é João Pedro Piseiro pra você curtir, papai! Pega, teu cheiro tá grudado no meio, com o vento, tu não me sai da mente não Brota aqui no meu barra pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo, a bandido de sempre não para, não para Tô gemendo com óleo, amanhoso pedindo pra mim, tapa na tua cara Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijo, a sua boca é chamada de safada Tô esperado, nóis é suado, é no chão de cabelo, é tapão na raba Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijo, a sua boca é chamada de safada Tô esperado, nóis é suado, é no chão de cabelo, é tapão na raba Chama! Cê tá achando que vai, não vai esquecer não Eu ainda estou aí, dentro do seu coração Na foto que você não apagou, na legenda que falava de amor Escuta teu coração, por favor Se não sou eu, vai seguir o amor Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai seguir o amor Só você não percebeu que só tem eu E volta pelo amor de Deus Isso é com o meu santo, pra que você calma, meu Essa aqui é pra você, tá linda, viu? Na foto que cê não apagou, na legenda que falava de amor Escuta teu coração, por favor Se não sou eu, vai seguir o amor teu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai seguir o amor teu Só você não percebeu que só tem eu E volta pelo amor de Deus Esse é o repertório novo do meu santo O que você não percebeu que só tem eu Vou mostrar o bicho que, peguei na tua falta, tua conta apareceu Ela subiu, desceu, desceu, ela subiu, desceu, ela subiu, desceu, ela subiu Ela vai hipnotizar, casu a teca fatal Ela vai hipnotizar, casu a teca fatal Ela vai hipnotizar, casu a teca fatal Bora séria, bora séria Bora ir a divulgação e bora meu parceiro Luan 5, 2, 1, 2, 2, 3, para minha dor, já me chupiu Peguei na tua falta, tua conta apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu, ela subiu, desceu, ela subiu Ela subiu, desceu, subiu, ela subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu, ela subiu, desceu, ela subiu